DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ? Sem gracinha, sem gracinha porra As novinha da baixada É maior vodão As novinha da zona sul É maior vodão As novinha da zona norte É maior vodão As novinha da zona oeste É maior vodão Ela olha pra cara do DJ É com o rabitão no jão 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 O bagulho é muito doido Essa mina é jaba quente Joga, joga Joga a buceta que eu tô presente Joga, joga Joga a buceta que eu tô presente Joga, joga Joga a buceta que eu tô presente Tô contente pra caralho Essa mina é muito envolvente Joga, joga Joga a buceta que eu tô presente DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ Sem gracinha, sem gracinha, porra As novinha da baixada É maior vodão As novinha da zona sul É maior vodão As novinha da zona norte É maior vodão As novinha da zona oeste É maior vodão Ela olha pra cara do DJ É com o rabitão no jão 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 O bagulho é muito doido Essa mina é japa quente Joga, joga Joga a buceta que eu tô presente Joga, joga Joga a buceta que eu tô presente Joga, joga Joga a buceta que eu tô presente Tô contente pra caralho Essa mina é muito envolvente Joga, joga Joga a buceta que eu tô presente Joga, joga